Boa noite, pessoal! Bem-vindos! Vamos conectar aqui, vamos testar o áudio, testar o vídeo. Faz tanto tempo que eu não dou aulas ao vivo, mas estou de volta. Foram muitas as aulas, aí eu entrei na vida de mãe, maternidade, e agora estou retornando com as aulas ao vivo, que eu estava até com saudade. Sempre foi uma experiência ótima. Eba! Boa noite, bem-vindos a mais uma aula super gratuita da Art Academy. Nessa aula especial, você vai descobrir as etapas da jornada de um artista plástico com base no que eu vivi até então. E aí você vai conseguir identificar não só onde você está, onde você se encontra nessa jornada, mas também o que você deve fazer para dar o seu próximo passo, se você quiser dar esse próximo passo, e passar para a etapa seguinte. São oito etapas. Eu estou com o roteiro dessa aula aqui ao lado, para ser o mais breve possível. Quem já assistiu alguma aula minha do início ao fim, ou quem já é aluno, já está acostumado, sabe que eu costumo ir direto ao ponto, sem enrolação. O áudio está ok para vocês? Tudo certo? Boa noite para quem está chegando. Sem enrolação, e geralmente é muito conteúdo. Então eu tenho que falar rápido, não vou conseguir responder os comentários de vocês aqui, mas quem sabe é o final da live, se tudo correr bem, se tudo estiver certo. Quem sabe sobram uns minutinhos e eu tiro as dúvidas de vocês. Ok? Para você que chegou na hora, para você que foi pontual, fica aqui o meu agradecimento, que você tenha muito, mas muito sucesso na sua vida. E saiba que você já tem tudo o que você precisa para você conquistar o que você quer. Ha! Vocês vão gostar bastante dessa aula. E eu dividi essa jornada em oito, gente. Falei assim, ah, por que oito? Poderiam ser trinta etapas, né? Mas eu vou falar cada uma dessas oito etapas. Eu vou fazer um resumão. Eu tentei resumir. Nas entrelinhas dessas etapas, tem muitos acontecimentos, e é importante agora, já no início, deixar claro o seguinte. Cada pessoa tem uma trajetória única, exclusiva, pessoal, com base nas suas circunstâncias, no seu contexto, e principalmente com base nas decisões que a pessoa toma ao longo da vida. Desde as mais singelas até as mais importantes, mais relevantes. Por exemplo, você decidiu estar aqui, assistir essa aula de hoje, aproveitar esse conteúdo, e isso pode ser bem relevante para as suas próximas decisões ou causar um impacto menor, mas sempre vai causar um impacto. Sempre vai ter um efeito. Nesse caso, bem positivo o efeito, graças à sua decisão de estar aqui me escutando hoje, nessa live de puro conteúdo. Conforme eu for avançando nas etapas da minha jornada, provavelmente você vai se identificar em algum aspecto. Vai conseguir perceber em qual etapa você está agora, isso vai depender da sua idade, das decisões que você tomou até aqui. Algumas características da minha jornada, ou várias delas, podem ser semelhantes à sua. Você vai conseguir perceber isso, mas tenha em mente que o seu processo é pessoal e único. Seu processo é pessoal e único, e é isso que torna ele especial e interessante aos olhos das outras pessoas. Certo? Tem gente que acha, gente, que para ter uma carreira de artista plástica profissional, precisa de uma história super mirabolante, super interessante, e, na verdade, não. O seu cotidiano, ele pode ser comum, pode ser tradicional, normal, e a profissão de artista plástica é uma profissão, um trabalho como qualquer outro, como outro qualquer. O segredo, talvez, esteja em você ter um olhar artístico ali, diferente, em relação à sua vida mesmo, independente de como ela seja. Então, fica a dica. Quem estiver nos grupos aí de arte, compartilhe essa live para entrar mais gente aqui, que realmente não é por nada não, mas está valendo a pena. A minha história pode ser semelhante à de muitas outras pessoas, de você que está me assistindo agora, e o que torna ela interessante, eu já falei, é o fato dela ser minha com todas as suas imperfeições. As pessoas têm muito medo de errar na trajetória, né? Mas as imperfeições, elas podem dar aquele... podem ser, às vezes, até a cereja do bolo da sua própria arte, da sua própria produção. Eu sugiro, gente, pegar o seu caderninho de anotações aí, quem já é meu aluno, já está acostumado com isso, sabe que anotar certas coisas durante a aula é ótimo, depois você vai reler, vai gostar do que escreveu, eu tenho certeza. E para ser artista plástico, gente, não existe um guia, um guia do tipo, faça isso, depois isso, depois isso, e aí pronto, você vai ter sucesso. Não. As pessoas sabem disso, né? Mas no fundo, todo mundo quer um guia, né? Guia prático. Você vai ter o seu guia prático pessoal do seu jeito, você que escreve ele. Não existe idade nem condição perfeita para uma carreira dar certo. Muitas vezes, até quem começa mais tarde, não sei a idade sua que você está me assistindo agora, mas muitas vezes tem uma série de vantagens de quem começa a profissão de artista plástica depois, né? Porque inclui a própria experiência de vida, trajetória pessoal, individualizada. Hoje mesmo, alguém me perguntou no YouTube também se precisa ter formação na área de artes para seguir carreira de artista plástica e não precisa. é claro que pode agregar muito conhecimento, mas ela não é determinante, muito menos obrigatória, pelo menos no Brasil, né? Acho que no mundo inteiro. Não é uma exigência formal da profissão. Então, a resposta é não. Não precisa ter faculdade, não tem nenhuma exigência formal legal para você seguir essa profissão de artista plástica. Eu mesma sou formada em outra área, já vou chegar lá e não tenho formação em artes, né? E sigo essa profissão de artista plástica profissional, ok? Então, togue qualquer conhecimento e experiência sua em qualquer área, gente, em qualquer área. Agrega um valor à sua jornada, em especial, agrega um valor à sua arte. Ai, mas eu fui, sou agricultor. Isso pode ser muito interessante se você for criar um quadro, já pensou nisso? Às vezes, um aluno ou uma aluna chega pra mim e fala assim, Lari, eu perdi tempo, passei a vida toda, passei 10 anos, 20 anos, 30 anos na profissão de dentista, secretária ou qualquer outra coisa e agora, depois de 30, 50, 60 anos, a pessoa começa a questionar será que dá tempo? E dá tempo, gente? Claro que dá tempo, nunca é tarde pra você fazer o que você quer fazer. Se você hoje tem 70 anos e quer começar a sua carreira de artista plástico profissional, eu apoio 100%. Não existe essa de tempo perdido, sabe? Às vezes a pessoa fala assim, ai, fiz uma faculdade, perdi tempo. Todo conhecimento e experiência agregam valor na sua vida e na sua profissão de artista plástica principalmente. Sobre as oito etapas, gente. Todo mundo passa por essas oito etapas que eu vou falar agora? Se você é uma pessoa que gosta de arte, já pintou, desenha alguma coisa, gosta desse assunto, já passou eventualmente pela sua cabeça ser um artista plástico profissional, sim, com certeza, algumas dessas etapas coincidem ou com o que você já passou ou com o que você está passando agora nesse exato momento ou com o que você vai passar daqui a pouco, tá? Essa live é de puro conteúdo, gente, fiquem aqui, anotem, que vocês vão gostar bastante, pode ser que ajude muita. Gente, a etapa seis e a etapa sete que eu vou falar hoje é um divisor de águas total, a maioria, no entanto, fica na etapa cinco, que vocês já vão descobrir quais são todas essas etapas. É por isso que essa aula é importante e pode ser, inclusive, muito importante para algumas pessoas que estão aqui assistindo. Ela pode te trazer alguma ideia, uma catarse, algum ensinamento, alguma percepção que vai resolver primeiro o seu campo mental, que muitas vezes ali entra em conflito, né, quando a gente lida com arte, e depois a sua vida prática como artista. Combinado? Então, fica aqui comigo, obrigada para você que já chegou para a aula, porque um artista de verdade, gente, um artista de verdade, ele dá umas patinadas, assim, quem aí já deu uma patinada? A hashtag patinei. Porque a gente passa por processos internos, que são comuns a qualquer ser humano, né, mas é aquela dúvida, aquele questionamento, aquela insegurança, muitas vezes, falta de apoio, talvez, um julgamento interno, um julgamento seu mesmo, e é aí que a gente precisa ter mais cautela e tentar entender esse processo artístico dentro de você, para não ficar sofrendo à toa. Está aí uma palavra que muita gente se identifica, né? Sofrimento, mas a partir de hoje, ó, chega, chega de sofrimento, chega de patinar. Mas, Lara e minha família não acreditam na minha arte. Gente, até hoje, eu escuto umas coisas da minha própria família mesmo, e se você der ouvidos a isso e desistir, eu sinto muito, mas esse ramo não é para você. Às vezes, alguém da minha família olha um quadro e me fala assim, ah, nada a ver esse quadro que você pintou. Gente, se eu fosse absorver isso da forma como muitos absorvem, aí eu sei que a gente é sentimental, etc, a gente tem apego, a gente, né, quer que as pessoas gostem do que a gente produz, mas na prática, na prática, vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que não vai gostar, vai ter gente que vai elogiar e vai ter gente que não só não elogia como critica, mas isso é normal, isso é comum, a pessoa olhar um quadro e falar, ah, não gostei desse, gostei desse outro e por aí vai, a gente precisa aprender a escutar isso e se adaptar a esses acontecimentos. É que geralmente quando vem da própria família, a gente ainda fica com mais sentido ainda, né, mas isso é normal, gente. E aí vem uma coisa para vocês anotarem, pinturas vendem por conexão, anota isso na parede do seu quarto. E não é todo mundo que vai se conectar com o seu quadro ou com a sua arte de um modo geral, mas vamos falar de quadros de uma forma individualizada, porque às vezes você tem lá um acervo de vários quadros, mas alguma pessoa vai se identificar com um quadro que você pintou, ela vai se conectar com aquele quadro e não vai se conectar com nenhum outro que você pintou, e isso é normal, isso é comum. Pensem assim, que entendendo isso e compreendendo isso que tem pessoas que vão se familiarizar com a sua arte e outras não, pronto, já é um grande passo, um grande passo. Pensa na roupa, na comida, no filme, na música, tudo é assim, nem todo mundo gosta de todos os gêneros musicais ou de todas as roupas, de todas as cores. As pessoas setorizam seus gostos e isso vai mudando ainda ao longo da própria vida da pessoa. Então, isso é normal, gente. Se adaptem a isso, por favor, para não ficar sofrendo à toa aí e para não ficar patinando também, mas eu já vou dar uma dica muito boa para quem está patinando. Vem comigo que eu vou te ajudar que além de você dar muita risada, vai ser extremamente útil essa aula. Para você que gosta de pintar e pensa em vender, sempre quis, às vezes, trabalhar com isso ou só vender alguma coisa de vez em quando para complementar a renda, fica aqui que você vai sair dessa aula mais feliz, eu garanto. Afinal de contas, quais são essas etapas? Vamos para a etapa 1. Etapa 1 é quando você é criança ainda, mas você gosta um pouquinho mais dos materiais de arte ali do que os seus amiguinhos. A maioria percebe desde o pequenininho que gosta muito daquilo, só que como todo mundo faz esse tipo de atividade na escola, etc., é uma atividade nova que você aprende ali quando é criança, fica por isso. E deve ficar mesmo porque criança tem que brincar, gente. Criança não tem que pensar em profissão, por favor. Mas eu tenho na memória uma situação assim, tenho muito viva na memória quando eu estava no pré 2, eu tinha 3 anos, gente, 3. Eu não me lembro nada dessa época, mas eu lembro desse dia em especial. Que tinha uma atividade da escola de pintar lá um gatinho, pintar com lápis de cor, um gatinho, que vem desses impressos no papel. Ficou muito bem pintado, para a minha idade na época, não porque eu era super boa naquilo, mas eu tinha um interesse e uma dedicação para aquilo diferente. Eu tinha um interesse a mais naquela atividade do que outras atividades do prézinho lá, por exemplo. E ficou tão legal que a professora colocou no mural, ela pendurou os desenhos e colocou aquele gatinho que eu pintei bem o primeiro, assim, na porta. E aí, quando meu pai chegou para me buscar, eu lembro deles conversando, eu não lembro nada dessa época, mas eu lembro dessa conversa que eles tiveram e meu pai falou assim, nossa, mas ficou muito bom isso, né? Ficou muito bonito. Eu não saía da margem, ali da borda e para aquela idade, geralmente o pessoal rabiscava tudo. E a professora, eles ficaram conversando um pouquinho e tal. E aí, eu lembro com detalhes desse momento, assim, eu tenho uma memória visual também desse gatinho que eu pintei e isso ficou. Então, essa é a etapa 1, o que que é? é algum sinal, algum acontecimento simples que indica uma tendência sua para essa área de artes. Eu lembro quando eu tinha 7, depois, que também não lembro muita coisa dessa época, mas eu lembro que eu pintei um boneco e apertei a companhia da vizinha e perguntei se ela não ia comprar o meu desenho. Ela comprou, até, no caso, por 1 real. Mas eu lembro disso, assim, eu estava brincando, mas aquilo era tão já presente em mim que depois tudo foi fazer muito sentido. Hoje, olhando para trás, tudo faz sentido. Quando eu tinha 12, eu lembro que eu fui no mercado municipal em Florianópolis com o meu pai, a gente estava de férias e tinha uma barraquinha lá que vendia peixe, verdura, não sei o que, tinha uma barraquinha de um senhorzinho japonês que vendia telas. E aí, eu fiz meu pai comprar telas. Então, assim, são sinais da infância, primeira infância, infância, que você já indicava que você gostava muito dessa atividade. Então, o que eu falo para você? Tenta lembrar dessa sua primeira infância algo que você gostava muito de fazer, ou algum evento, alguma situação que aconteceu, alguma experiência que indique um apreço maior a uma atividade específica, seja ela qual for. Meu irmão, por exemplo, ele tinha um interesse absurdo em olhar para máquinas e tentar entender como é que aquilo funcionava. Hoje ele é engenheiro, enfim, então eu acho que nesse início de vida a gente já dá sinais muito claros assim e isso vai fazer sentido somente depois. Então, essa foi a etapa 1. A etapa 2, gente, ela é muito engraçada porque é quando você é adolescente e você está na bed, sabe quando você está na bed, aí você desenha um olho com uma lágrima escorrendo assim. Nossa, Lari, como é que você sabe disso? Lari, eu tenho 40 anos e continuo fazendo isso, né? Porque arte, a gente é expressão. Todo mundo se expressa ao longo da vida e isso é normal, só que as pessoas se expressam de formas diferentes. Isso é natural, isso é saudável, não tem nada de errado nisso e não tem motivo para ter vergonha também. Mas se você se expressa desenhando, aí nós temos um segundo sinal nessa etapa 2. E convenhamos que quando a gente está na adolescência, tudo é muito intenso, né? Me digam aí se vocês faziam isso de desenhar na adolescência. Tudo é mais dramático, você está tentando descobrir quem você é, você questiona tudo, se você gosta de desenhar, provavelmente você vai tentar desenhar você mesmo ou algo que te represente ou você vai querer fazer um desenho para dar de presente para alguém que você gosta. É um sinal forte da sua jornada de artista. Essa etapa 2. você expressa suas emoções de alguma forma artística, desenhando no papel ou pintando alguma coisa. Talvez você tenha feito um desenho que se você lembra até hoje, como foi, né? A etapa 3, gente, na etapa 3 a sua arte já é um hobby para você. Mas aí chega aquele momento que você vai escolher a sua profissão, você vai entrar na faculdade e aí com 17, 18 anos é um drama porque você não tem experiência o suficiente para você definir a sua profissão, você acaba definindo pelo retorno financeiro que a sociedade, principalmente seus pais ou você, acham mais seguro, mais viável e as suas opções ali no momento se restringem a uns cursos ou outros que dá para fazer ou não. e aí nessa fase da vida geralmente a gente entra numa caixa sem necessariamente caber nessa caixa ou sem querer entrar ou sem se adaptar depois ao interior dessa caixa e muitas vezes é desconfortável, muitas vezes é sem sentido e aí começam uma série de desconfortos aí que vão surtir efeito mais tarde. Mas entra a próxima etapa aqui que é a etapa 4 e olha só, já estamos na metade agora o negócio começa a ficar intenso. Na etapa 4 entra o tal do questionamento. Você começa a questionar de onde vim para onde vou isso não faz sentido será que eu estou indo para a profissão certa eu não sei direito se eu gosto disso aqui me diga se você se você está se identificando com o que eu estou falando ou se você está passando por essa etapa agora nesse momento escreve aqui para mim eu estou na etapa 4 só para eu ter uma noção aqui gente essa fase de não tenho apoio eu estou me encontrando ainda na vida aqui tem que ter muito cuidado muito cuidado e eu vou dar um conselho com base na minha experiência que eu passei hoje eu estou com 35 anos um conselho para você que está aqui nessa etapa agora eu cursei universidade de direito me formei com 22 anos eu demorei quase 10 anos para largar de forma definitiva toda e qualquer profissão que não fosse exatamente o que eu queria eu sempre quis ser artista plástica mas quando eu fui fazer faculdade isso era totalmente distante impensável na época minha mãe falou vai morrer de fome né então eu fiz direito antes da faculdade eu já trabalhava trabalhava com outras coisas trabalhei em salão de beleza trabalhei um monte de coisas gente e desde os 13 anos trabalhando e durante a faculdade também trabalhava fazia estágio sempre desenhei no paralelo depois passei no concurso depois me especializei na área de direito direito tributário e eu estava bem empregada eu tinha um emprego bom e arte era um hobby para mim e eu sempre desenhei e pintei quando dava e tinha umas encomendas de vez em quando mas era aquele negócio esporádico bem esporádico sempre correu paralelo para mim essa questão da arte então demorei bastante tempo depois de me formar ainda para eu decidir exercer essa profissão de artista plástica profissional e eu fiquei nesse paralelo um bom tempo se eu tivesse feito ido fazer faculdade de artes naquela época ao invés de direito talvez eu tivesse dificuldades mesmo na minha profissão eu não estava necessariamente preparada ou madura o suficiente para ter a confissão a confiança que eu tenho hoje por exemplo talvez minha mãe estivesse até certa e aí entra aquela questão de toda jornada é uma jornada certa e improvável às vezes e pessoal personalizada e é isso que faz a sua arte ser legal aos olhos dos outros cada um tem a sua trajetória independente de qual de que jeito ou de que momento da sua vida que você decide mostrar isso para outras pessoas porque geralmente você passa essa primeira infância e adolescência com a sua arte para você e aí depois entra aquela questão será que mostro será que não mostro e aí entram as inseguranças e etc eu só decidi fazer isso de forma exclusiva quando eu percebi que existia uma possibilidade de dar certo se eu tivesse mais tempo para me dedicar a isso para estudar etc e tal eu já tinha um norma artístico que eu tinha criado que eu fui registrar como marca cinco anos depois que eu criei e já tinha uma lista de encomendas já tinha uma pequena clientela uma previsão de melhora de técnica que a gente tem que estar sempre melhorando mas eu precisava de mais tempo e eu me programei financeiramente ali para segurar um ano inteiro caso não desse nada certo se não der certo tá mas eu mas eu vou tentar foi isso que aconteceu ou seja nada foi na loucura completa foi uma decisão pé no chão consciente mas sim na época todo mundo falou assim você é louca você tá maluca vai abandonar uma aposentadoria você é muito corajosa de largar um emprego pra viver de arte tem gente que falou assim não vai dar certo esqueça né você tá você tá doida isso é um sonho é um sonho distante então assim o apoio mesmo assim foi meu pra mim mesmo algumas poucas pessoas ali me apoiaram mas naturalmente a maioria das pessoas achavam que que eu tava doida né eu vi muito isso mas eu não queria morrer sem tentar eu precisava tentar eu queria aquilo e pronto e fui sem olhar pra trás importantíssimo gente anotem isso antes da gente seguir pra próxima etapa é uma ilusão achar que existe um momento certo e perfeito que você fala assim pronto agora estou pronta agora eu me sinto confiante e eu sei que vai dar certo eu tenho certeza que isso vai dar certo eu vou fazer isso porque a gente não tem certeza de nada nessa vida né de nada isso é ilusão isso dificilmente existe você tem que ir com medo mesmo ou com coragem né melhor mais medo na proporção certa gera cautela e isso é bom isso é interessante aliás a gente podia mudar essa frase né ao invés de tá com medo vai com medo mesmo tá com medo vai com coragem né hashtag adorei quem já é meu aluno aí porque essa até eu me surpreendi o que que eu pensava se eu tiver mais tempo pra eu me perfeiçoar se eu tiver mais tempo pra executar encomendas pra criar meus autorais existe uma chance de dar certo foi isso que eu pensei e aqui estou eu faz 10 anos e daqui 10 dias eu tô embarcando pra finlândia pra expor na bienal no cable factory vocês sabiam disso eu vou contar tudo pra vocês nos stories eu sabia que isso ia acontecer quando eu decidi trabalhar com arte não claro que não não tinha a menor ideia mas eu tava me abrindo as possibilidades e aí as coisas vão acontecendo gente as coisas vão se encaixando se você trabalhar em prol daquilo colocar energia naquilo as coisas vão acontecendo e aqui a gente já faz um gancho pra etapa 5 a etapa 5 gente acho que a maioria vai tá aqui a etapa 5 validação com incertezas Lari como assim? é assim você começa uns cursos nessa área de artes que você gosta e no fundo você quer aprimorar você sabe que você tem um jeitinho pra aquilo mas você quer aprimorar mas você ainda tem aquela insegurança você fica se prendendo a opiniões você acha que a sua arte é mal ou menos ali você se compara com os outros não tem tempo pra cuidar de tudo e ainda cuidar de você a maioria fica aqui pra sempre na etapa 5 fica aqui patinando na etapa 5 patinando é aqui nessa etapa 5 que as suas escolhas vão te definir mais do que nunca ou você escolhe ficar aqui fica aqui no seu mundinho aqui beleza leva o resto da vida com a sua arte pra você mais escondida no bolso ali e tudo bem se você decidir isso não tem problema você fica ali sem dar o seu melhor digamos assim sem ter o seu processo de experimentação e máxima contemplação do seu trabalho que eu acho que essa é a parte mais legal da profissão é você conseguir dar essa experimentar a vida num olhar de artista plástico assim isso é muito legal gente é um estudo constante de si mesmo uma expressão constante uma análise de como as pessoas reagem aquilo e isso passa a ser ao invés de um sofrimento lembra do sofrimento lá do começo passa a ser uma coisa até divertida você passa a ter prazer em ter essas experiências só que assim quem fica nessa etapa 5 pensa assim ah quem sabe na próxima vida eu vou mais pra frente e tal vou ficar aqui tá confortável aqui beleza e tal ou você passa pra etapa 6 qual que é a etapa 6 pessoal o detox vai abrir dia 3 3 do 8 tá recomendo fortemente fazer o detox criativo pra quem quiser é um divisor de águas pra quem gosta de arte é só se inscrever lá colocar o seu nome na lista de espera tem o link na bio anota aí pra você fazer isso depois agora fica aqui nessa aula no conteúdo mas ele realmente é transformador gente realmente é eficaz não fique de fora etapa 6 você decide que você quer ficar bom nisso você fala assim eu vou ficar bom nisso e pra uma pessoa decidida e com força de vontade obstáculos são combustível anota isso também que essa também foi legal a pessoa dá um jeito e eu nem preciso falar muito mais aqui nessa etapa porque pensando assim ainda tem a etapa 7 e a 8 pra você chegar vocês vão gostar aqui na etapa 6 gente você começa a treinar começa a seguir gente da área começa a seguir um monte de artista começa a ver uma luz no fim do túnel você vê que é possível já ganha um trocadinho às vezes com uma encomenda as pessoas perguntam se você pinta encomenda às vezes você tira ali uma renda extra você vende um quadro você dá uma melhorada na sua arte mas aqui nessa etapa 6 você ainda não sabe precificar direito você faz uma exposição eventualmente ali meio na insegurança você tá na área mas não está por inteiro né é diferente assim é aquele início digamos assim é aquele você conseguiu sair da etapa 5 e aí você tá ali na etapa 6 olhou e falou meu Deus tá pra onde que eu vou agora eu quero ir mas cadê cadê a estrada com luzinha né aqui você vai escrever o seu início e não tem modelo pronto é não tem modelo pronto assim você faz é você vai descobrindo vai descobrindo seu estilo vai entendendo o que você gosta de fazer o que você gosta de pintar é arte tem muitas possibilidades gente você pode pintar quadro pequeno grande abstrato figurativo tem 500 tipos de tinta diferente infinito e além né agora se a pessoa tem mil e uma desculpas e motivos pra justificar o porquê não vai dar certo cuidado porque ela nem fica aqui na etapa 6 ela dá a ré e vai pra etapa 5 e fica presa lá patinando né Lari o que que acontece na etapa 7 pelo amor de Deus na etapa 7 aliás eu gosto muito do número 7 você age como profissional a sua postura muda anota isso quem tá com o caderninho escreve assim na etapa 7 a sua postura muda e você age como profissional postura é tudo gente ela define como você vai se enxergar nessa profissão e consequentemente e principalmente como as outras pessoas vão te enxergar nessa profissão de artista plástico porque tem gente olha só isso gente tem gente que a arte é linda a pessoa já tem um estilo traçado ela tem todo um olhar artístico ela é original mas ela não tem postura profissional e como artista plástico a sua rede social ela acaba sendo a sua vitrine a forma como você expõe sua vida a forma como você expõe o seu dia a dia tudo isso acaba sendo determinante e aqui separa quem é amador e quem é profissional não confundam amador com iniciante são coisas bem diferentes porque tem muito iniciante que é profissional e isso muda todo o seu resultado muda a regra do jogo e tem gente que poderia ser profissional mas age como amador e aí deixa de deixa de vender deixa de viver o melhor da profissão e você que está me assistindo você já consegue se identificar como que você está se comportando como que está sendo se você se vê como um profissional já ou não isso é importante eu cometi muitos erros que poderiam ter sido evitados se tivesse uma live namastê para dar umas aulas gratuitas ao vivo assim na minha época eu não tinha ninguém eu não conhecia ninguém que era artista plástico que vivia dessa profissão era mais difícil hoje tem informação para tudo você quer fazer uma vernissagem você consegue em 10 minutos ali na internet descobrir tudo sobre vernissagem como fazer como não fazer etc tudo ficou mais fácil mas vocês já entenderam que essa etapa 7 é a etapa de decidir agir como profissional e ter uma postura profissional principalmente postura profissional é diferente de ser antigo na área ou ser famoso já são coisas distintas etapa 8 olha só que legal gente são 8 e meia e nós já estamos na etapa 8 se você tiver perguntas coloca aqui na caixinha de perguntas que eu vou dar ali uns 10 minutinhos para responder as perguntas que vocês tiverem combinado? eu vou falar aqui sobre a etapa 8 e aí vou ver ali as perguntas de vocês porque eu não estou conseguindo acompanhar os comentários aqui então vamos fazer assim para não não sairmos no prejuízo etapa 8 gente nessa jornada do artista plástico profissional vocês estão gostando da live? eu estava com saudade de dar aula para vocês eu tenho uma empatia muito grande assim não adianta quem desenha e pinta a gente acaba se entendendo de alguma forma existe uma conversa oculta entre as pessoas muito legal vamos lá essa caneca da Art Gallery tem muita gente que tem aí deve ter gente que está assistindo a live que tem essa caneca e etapa 8 você passa a trabalhar somente com arte de forma profissional vamos lá você trabalha 100% do seu tempo dedicado a essa profissão que exige muito mais do que você imagina do que você pensa tem bastidores e mais bastidores você tem que lidar com gestão patrimonial financeira com planejamento com exposições com encomendas com clientes com erros com acertos desenvolvimento de técnica carteira de clientela portfólio currículo inscrição e além são muitos detalhes pode ser que esse seja o seu destino tenta uma dica tenta identificar em qual etapa que você está nesse momento isso é o mais importante e aí veja o que você precisa fazer para você chegar na etapa que você gostaria de chegar porque nem todo mundo que desenha e pinta quer ser profissional por exemplo a pessoa só pode ter aquilo como hobby perfeito ótimo usufrua desse hobby o máximo que você conseguir mas quem quer quem almeja ter essa profissão você precisa ir chegar nessa etapa oito e daqui a pouco tem várias outras etapas que eu posso de repente falar aqui para vocês de uma forma mais técnica mais jurídica etc mas aqui você trabalha 100% do tempo dedicado a isso e pode ser que esse seja o seu destino então tenta identificar isso eu fico feliz de poder ajudar nessa jornada de tanta gente eu tenho alunos VIP que seguem quem é meu aluno VIP aí coloca sou aluno VIP que segue expondo vendendo pintando encomendos se profissionalizando e mudando a postura para uma postura profissional e isso é muito legal eu fico cheia de orgulho em saber que eu contribuí para esse crescimento porque eu sei o quanto é lindo e prazeroso a gente está na caixa certa quem estava aqui desde o começo lembra da caixa que a gente pula dentro da caixa e fala o que eu estou fazendo aqui depois você sai e pula em outra e de repente você pula na caixa certa e fala essa é a minha caixa aqui eu vou reinar e tem que reinar mesmo naquela que você quer entrar e contar a sua história eu recomendo fortemente que vocês aproveitem o Detox que vai abrir as portas agora no dia 3 de agosto já falei vou repetir o link está lá na bio para você entrar na lista de espera do Detox Criativo logo em seguida da abertura do Detox eu vou estar embarcando para a Finlândia gente a Finlândia é tão longe que demora muito tempo para chegar lá mas eu quero contar tudo para vocês nos stories como é que vai ser a exposição lá a Bienal e quem já é meu aluno aqui na Art Academy sabe que eu amo ensinar obrigada para quem está aqui assistindo eu só fiquei um tempo sem dar aula porque eu me tornei mãe gravidei hoje eu tenho a Polo a Polo já está com quase dois anos gente olha só olha que loucura isso mas agora voltando com tudo e eu gravei o curso novo que é o Detox Criativo todo com qualidade 4K sensacional eu já fiz ele três vezes e vou fazer outras ainda entrem nessa lista de espera eu quero que vocês coloquem a pergunta na caixinha de perguntas aqui para eu poder responder vocês quem fez pergunta aqui nos comentários coloca a sua pergunta aqui na caixinha de perguntas que eu vou abrir e vou escolher e quem sabe eu escolha a sua pergunta para responder aqui ao vivo gente e aí as etapas a maioria você está em qual etapa coloca aí nos comentários a 1 e a 2 a 1 a infância a 2 ali a adolescência talvez a 2 a 3 4 a 5 talvez a maioria ali patinando 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 a 6 a 7 determinante e a 8 seria não a etapa final mas talvez a etapa inicial para você ter esse destino que você quer ter deixa eu dar uma olhada nas perguntas aqui vamos lá aqui uma pergunta pode citar alguns exemplos de exposição da vida pessoal e profissional de forma da forma certa boa forma certa não existe não existe um padrão gente existe aquilo que vai encaixar com o seu contexto e com a sua arte inclusive então por exemplo eu já tive mais eu estou indo para a exposição de número 31 eu já expus 30 vezes né muitas vezes cada exposição foi de um jeito cada exposição foi em um lugar diferente com quadros diferentes com público diferente eu estava numa fase também distinta em cada uma delas teve exposição individual exposição coletiva qual que é a dica que eu dou se você está produzindo artes e almeja ter uma participar de uma exposição por exemplo ou fazer a sua própria exposição estude para você entender que existem tipos de galerias diferentes então assim tem galeria de arte primária galeria de arte secundária galerias vanity que chama você pode criar a sua própria exposição no lugar que você quiser você tem essa liberdade por exemplo de alugar um local ou de usar algum comércio você criar um evento ou você juntar a sua exposição com algum outro evento e o mais importante é você organizar um conjunto de quadros que conversem entre si que sejam originais né preferencialmente é você ter um local apropriado também com iluminação adequada para o seu quadro fazer uma noite de abertura é legal que é a tal da vernissagem né ou vernissagem que é um termo em francês que significa até o dia do envernizamento originalmente né que é quando a obra está pronta digamos para ir para o público mas não necessariamente você precisa passar verniz no quadro para poder expor mas a exposição certa é aquela que você consegue mostrar o seu trabalho para as pessoas e que você se sinta confortável também não adianta você fazer uma exposição que tenha piano música clássica se você nem gosta disso né a sua exposição ela tem que ter a sua cara cuidado com exposições em que você não consiga estar presente então tem muita gente que manda quadro para fora etc mas eu percebi por experiência própria que quando a gente consegue estar na nossa exposição principalmente no dia de abertura e nos outros dias é muito mais fácil você conquistar clientes criar enfim conhecer pessoas novas e principalmente vender seu trabalho se você não está presente a chance das pessoas passarem pelo seu quadro e nem perceberem que aquilo é uma exposição às vezes é grande né fiquem de olho nos editais de arte eventualmente uma arte sua pode receber uma premiação não é um bicho de sete cabeças esses editais de arte quem é meu aluno pode me perguntar eu dou essa assessoria se a pessoa precisar tirar dúvida de como é que faz para enviar trabalho para se inscrever para participar de exposição etc de bienal né tudo isso é importante vamos ver as outras perguntas se você tem uma perguntinha coloque aqui vamos lá aqui a Márcia está perguntando minha maior dificuldade de avançar é que não tenho dinheiro para investir em materiais taxa para expôs etc taxa para expôs se você não tem dinheiro esquece isso por enquanto porque na verdade eu acho que a exposição ela tem que compensar né ou em forma de uma divulgação muito forte ou vender seu trabalho efetivamente mas só expor por expor principalmente pagando às vezes pode ser que não seja interessante para ti você não esteja nesse momento né a questão de dinheiro para investir gente eu falo o seguinte para você se aperfeiçoar na sua arte não não acredite que você é dependente de ter dinheiro para investir em materiais porque por exemplo para você se aperfeiçoar no desenho você precisa de um lápis e de um papel e isso é muito barato né ah mas eu queria um lápis 6B tudo bem você pode comprar um lápis 6B super ótimo ali você não vai gastar muito com isso e você consegue treinar todos os dias e aperfeiçoar o seu trabalho mesmo tendo ali uma escassez de material ah mas a tinta profissional é muito cara concordo treine e pratique com tintas mais em conta tem gente que até fabrica as próprias tintas em casa mas não não defina isso como um limite ou uma desculpa para você não avançar nessa área sabe e aí conforme você for produzindo e criando você vai vendendo eu sempre falo essa questão de venda não adianta você pintar dois quadros e esperar vender esses dois quadros para continuar pintando vai pintando gente vai vai produzindo e produz e faz e papel e vai se aperfeiçoando quanto mais você treinar numa folha sulfite mais o seu próximo quadro vai ficar mais interessante talvez para quem for ver e provavelmente aí a pessoa vai se interessar mais e quanto mais quanto maior o seu acervo quanto mais produtos ali você tiver para apresentar maior a chance de você vender também isso vale para uma exposição teve uma exposição que eu fiz uma vez que tinha 40 quadros é muito mais fácil a pessoa se conectar lembrem da conexão com um quadro dentre esses 40 do que se eu tivesse 5 ali que eu já fiz exposição com 5 quadros por exemplo né que é bem mais difícil isso acontecer é uma questão numérica ali é estatístico gente mais alguma pergunta é essas 8 etapas vamos ver aqui essas 8 8 etapas eu entendi que muita gente ali se identificou o importante é vocês pararem de patinar identificar a etapa que vocês estão tá façam o detox criativo que isso faz muita diferença principalmente para quem está ali patinando o detox ele não é um curso de pintura ou um curso de desenho é para você ter uma experiência de vivenciar você como artista e ter ali uma criação genuína por experimentação eu acho que falta isso muito nas pessoas qual foi a última vez que você fez uma coisa ali pela primeira vez que você se afastou um pouco até de rede social às vezes e parou para usar os materiais que você tem ou para se tornar mais criativo ali na sua produção artística tem muitas pessoas que fizeram detox criativo e não tem a profissão de artista plástica e aumentaram a sua criatividade nas suas respectivas profissões mesmo sem ter pintado nenhum quadro então assim ele é uma reviravolta ali de criação de insights que eu simplesmente recomendo para qualquer pessoa recomendo fortemente esse divisor de águas que é o detox criativo eu gostei tanto que eu já fiz ele que nem eu falei três vezes né gente um beijo para vocês muito obrigada para quem ficou até aqui eu vou tentar fazer uma reprise dessa live para quem perdeu as oito etapas para a pessoa conseguir assistir eu sei que quem está em Portugal está muito tarde agora né o pessoal me mandou um e-mail falou estou em Portugal eu preciso né queria assistir a live mas é um horário muito tarde eu vou tentar reprisar ela para o pessoal de Portugal pelo menos Rogério aqui está perguntando como lidar com o vazio criativo faça o detox criativo ele vai resolver esse vazio criativo ele vai eliminar todo e qualquer bloqueio criativo eu garanto e garanto mesmo que se isso não acontecer você pega o dinheiro e volta é simples assim tá bom gente um beijo para vocês obrigada e até a próxima e aí Obrigado.